Música Oi gente, hoje vai ser a playlist de junho Espero que vocês gostem, eu só queria dizer que essa playlist é com músicas muito especiais pra mim Músicas que eu gosto muito, porque não dá pra ter todos os meses muitas músicas novas Então são músicas que eu ouvi há muito tempo atrás, espero que vocês gostem Música 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.